A escuridão chegou em minha vida e a única escolha que eu tive foi me adaptar a ela. O desconhecido me congelava, eu senti medo. Me senti perdido nesse mundo naquele momento. Mas sabia que o meu propósito seria encontrado, pois nunca perdi a fé na vida. E aí A MOTIVAÇÃO A MOTIVAÇÃO BATIA TODOS OS DIAS NA MINHA PORTA Eu não queria me dar por vencido Tinha planos, tinha metas para a minha vida Eu não ia parar de estudar Eu não podia parar de treinar Eu me adaptei E eu venci Hoje com 21 anos Vou me formar na faculdade de educação física Ainda este ano Hoje sou atleta de fisiculturismo Competindo em diversos campeonatos E não só na categoria especial Mas enfrentando a categoria V Vejo muitas pessoas com medo da vida Mas essa é a escolha mais perigosa que ela deve ter A vida não é feita de momentos bons A todo momento Mas é feita de escolhas E você deve escolher se deixar vencer Ou batalhar com seus objetivos Eu nunca vou me esquecer dos momentos bons A escuridão me escolheu Ela me faz enxergar tudo o que eu precisava Meu nome é Renan Sou bodybuilder e deficiente visual Eu sou Darkness